A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 53 processos em sessão remota, realizada na tarde de terça-feira, 18 de junho. Conselheiro Daniel Goulart, presidente, comandou os julgamentos que contaram com as participações do conselheiro Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo e do procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. A secretária de plenário, Lorena Simão, anunciou os processos das pautas número 21 e número 70. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.